Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concurso com o professor Luiz Miranda. Professor Luiz Miranda, que você já sabe que tem o compromisso de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Tema de hoje qual é, amigos e amigas? Regra de três envolvendo vazão e torneiras. A questão de hoje é com raciocínio direto, ela já ajuda a resolução. Vamos lá! Questão do Instituto Federal para a Bahia do ano de 2015. Marta chegou em casa após 30 dias de viagem e notou que uma torneira estava um pouco aberta, gotejando água em intervalos de tempos constantes. Em tempos de economia de água, ela preocupada resolveu medir o desperdício e o Paraíso usou um copo de 200 ml, que a torneira encheu em 20 minutos. Deste modo, o total desperdiçado em litros foi, no mínimo, igual a... Portanto, amigos e amigas, questão positiva e o examinador quer saber a resposta correta. Vamos à resolução. Denunciado, sabemos que um copo de 200 ml fica cheio em 20 minutos. Logo, em 60 minutos ou em uma hora, teremos o seguinte. 20 minutos, 200 ml. 60 minutos, a quantidade Q1. Q1 vai ser 60 vezes 200 dividido por 20. Q1 vai dar 600 ml. Em uma hora, o vazamento foi de 600 ml. Em 24 horas, um dia, teremos o seguinte. Uma hora, 600 ml. Em 24 horas, vamos ter a quantidade Q2. 24 vezes 600 dividido por 1. Q2 é 14.400 ml, que representa 14,4 litros por dia. Coisa pra caramba, né? Em um dia, o desperdício chega a 14,4 litros. Logo, em 30 dias, teremos o seguinte. Mais uma regra de 3. Um dia, 14,4 litros. 30 dias, a quantidade Q3. Q3 vai ser 30 vezes 14,4 dividido por 1. Isso vai dar 432 litros, que corresponde à letra B, o nosso gabarito, amigos e amigas. Coitada da Marta, imagina a conta de água dela, meus amigos e minhas amigas. Beleza? Espero que vocês tenham acertado. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no nosso canal, pelo menos uma questão de concurso, comentado em vídeo, para ajudar na sua preparação. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!